Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Vou falar rapidinho com vocês, que eu já estou bem atrasada. Estou indo agora para a aula prática, penúltima aula prática do semestre, graças a Deus. Enfim, me arrumei já, não passei maquiagem porque vai estar muito calor. E vamos ver se eu consigo mostrar o meu estágio, o meu dia a dia aí para vocês. Então, vamos lá. Ó gente, já estou toda de branco, materiais aqui, jaleco já em mãos. E a casa ficou uma zona, né, mas na hora que eu vim eu arrumo tudo. Já estou aqui na Unisul. Acho que eu nunca mostrei esse campus para vocês, né? É o meu campus. Ai gente, hoje está um dia lindo, mas está muito quente. Cheguei bem cedo, tem quase ninguém aqui ainda. Vou ali encher a minha garrafinha e acho que vou tomar um café para ver se eu acordo. Olha que delícia que é aqui. Lá são as salas que a gente tem aula teórica. E agora eu vou para o laboratório de clínica, que hoje é aula prática, né? Então, hoje é que a gente tem teórica, a gente tem ali, naqueles campos. Vou aqui dentro primeiro para encher a minha garrafinha. Aqui tem o Wi-Fi, é bem gostoso, tá gente? Muito bom mesmo. Tem esse espaço para a gente sentar, tem mesa de sinuca, tem, sei lá o nome daquilo, tem mesa de sinuca, tem essa mesinha aqui, tem mesa para notebook. Aqui. 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 Olha como é que é aqui por dentro. Nossa, a câmera está horrível, né? Tem até elevador, gente. Aqui no banheiro. Estou sozinha aqui por enquanto, o povo costuma chegar bem em cima do laço. Agora são 7h20 e as aulas começam às 8h. Eu moro bem pertinho daqui, mas como eu vim com o Bruno, ele me deixa um pouco mais cedo porque eu tenho que trabalhar também, né? E aí como é que a gente andou? Carregada, uma bolsa cheia de materiais, jaleco na outra mão. E é isso aí. Agora como é fim do semestre, eu estou com bem pouco material, mas no comecinho do semestre eu andava com a mala cheia e mais bolsa e mais jaleco. Agora dá uma aliviada. Agora eu vou lá no refeitório, ver se eu tomo um cafezinho que eu estou morrendo de sono. O sono quase me venceu hoje. Mas eu vou tomar minha aguinha bem gelada e vou lá tomar um cafezinho. Aqui dentro temos banco Santander, laboratório, farmácia. Temos bastante lojinhas aqui. Tem até salão de beleza. Tem lotérica. Está bem completinho, mas é um mini shoppingzinho. Estava pensando em pedir uma água de coco e um pãozinho de queijo, porque está muito calor. Mas não sei, acho que eu vou ficar no cafezinho mesmo para acordar, porque eu sem café não acordo. Vamos ver, estou esperando minhas amigas para a gente poder pedir. Olha, já chegou aqui. E a gente está tomando nosso cafezinho um pouco atrasado, talvez. Mas ele vai ter certo. Tá bom. Tchau. 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 E estamos indo embora. Tchau, Natinha. Hoje acabou super cedo, 10 horas. Então tá aqui esperando o meu Uber pra poder ir pra casa. Que vergonha, gente, beleza? Acabei de chegar em casa, gente. Hoje a aula foi bem rapidinha. Então vai dar tempo de descansar, de dar uma ajeitadinha aqui em casa. Botar o meu celular pra carregar. E comer alguma coisa, né? Eu saio só uma hora de casa. Então eu tenho aí 3 horinhas pra descansar. Glória. Só tem um porém, gente. Gente, a burra aqui não tirou nenhuma marmita do congelador. Então não tem nada pra eu comer. Porque eu ainda não fiz compra. A saga da compra. Então eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou tentar descongelar um feijãozinho pra eu comer. Que eu amo comer feijãozinho puro. Ou se eu vou pedir alguma coisa no iFood. Não sei. Vou ver aqui e depois eu aviso vocês. Tava aqui provando a minha roupa da confraternização de cesta. É só um spoiler pra vocês. Estou chateada porque eu não gostei muito. Eu tinha comprado uma roupa linda pra ir. Já tava assim com o look pronto na minha cabeça. Porém, eu comprei online. E aí não serviu. Comprei um tamanho menor, sabe? Ficou muito curto. Eu não gosto de usar coisa muito curta e agarrada assim. E aí pedi pra trocar. Só que eu estou passando por um problema, gente. Porque até agora, já faz uma semana. No site tá dando como devolução solicitada. Mas tá dando como se eles não tivessem coletado ainda. E já faz uma semana que eles coletaram. E eu perdi. Joguei fora, aliás. O papelzinho que eles dão confirmando a coleta, né? Confirmando que eles estiveram lá pra coletar. E alguma coisa na minha cabeça dizia pra eu guardar. Ou tirar foto daquele papel. E eu simplesmente ignorei. E sério, agora eu tô bem chateada. Porque não tá dando certo. Tá dando como se eles não tivessem coletado ainda. E tô sentindo que eu vou me estressar com isso. Enfim, resumindo. A roupa não chegou a tempo. Não vai chegar a tempo da confraternização, né? Porque eu troquei por um número maior. Tô chateada, gente. Sério. Certeza que eles vão me cobrar coisa que eu já devolvi. Enfim, vai dar uma rola isso aí. Eu não tenho como provar que eles foram. As minhas únicas provas são as meninas lá da clínica. Que elas entregaram, né? O pacote pra mim. Elas me deram o papelzinho. Então, minha única prova. Mas, se tiver que entrar no XC, vai ser um rolo. Enfim. Vamos torcer pra que dê tudo certo, né, gente? E só tem um problema, outro problema também. Que tá muito calor essa semana. Eu só espero que na sexta esteja menos calor. Porque essa blusa, ela é de manga comprida, ó. Ela é fininha, mas ela é de manga comprida. Então, dá aquele calorão, né? E agora eu vou testar essa blusa com outra peça de roupa. Pra ver se eu gosto mais. Mas é isso. Gente, que sono absurdo que me deu agora. Enfim, não ajeitei a casa. Tava resolvendo umas coisas no celular. E agora, acho que nem dá mais tempo. Vou decidir aqui o que eu vou comer. Acho que eu vou esquentar um bicho. Acho que eu vou esquentar um arrozinho com feijão mesmo. Ou descongelar na panela mesmo. Porque o meu micro-ondas quebrou. Que ódio. Segunda garrafinha do dia, gente. Bebam água. Não vou pedir comida agora. Porque de noite eu quero pedir um sushizinho. Será que rola? Vou tentar comer esse meu marido. E, enfim. Tem comida que não tem necessidade. Comer um arrozinho com feijão e vinagre, gente. Nossa, eu amo. Pena que faltou o ovo. Que pra mim, melhor comida não tem. Arroz, feijãozinho e ovo frito. Eu amo. E é isso. Pronto, gente. Já tô semi-atrasada. E agora eu vou comer. Aqui eu botei separadinho. Que é um pratinho de feijão com vinagre. Que eu amo. E separadinho arroz. Que eu gosto de comer mais purinho. Principalmente porque tem essas raspinhas que eu deixo queimar. E vou tomar a minha água e agora correr. Porque eu já tô meio que atrasada. E de sobremesa eu vou comer esse sorvetinho aqui. Mara. E correr pra minha irmã. Mara. 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 Pronto, gente. Fiz uma mini maquiagem aqui, nada demais, só pra ficar um pouquinho mais arrumadinha. E tenho mais uns 20 minutinhos ainda, então vou deixar pra trocar de roupa mais a hora que eu estiver saindo, porque tá muito, muito, muito calor. Gente, lembra aquela prova que eu falei que eu tava preocupada? Enfim, fiz ela ontem e fui super bem na prova. Não vou falar a nota ainda, porque eu quero deixar pra falar só no meu diário de estudante. Vou contar como é que foi o quarto semestre, expectativas, valor de lista, quanto eu gastei e tudo mais. Pra quem quer fazer o donto e tem curiosidade de saber, mas deu tudo certo. Hoje à noite eu tenho outra prova, então tô ansiosa de novo, preocupada, mas enfim. Fui super bem nessa prova, na primeira prova do semestre dessa matéria. Também tenho um trabalho que eu tenho certeza que eu vou super bem, porque o trabalho tá top. Então não vou me preocupar muito, mas é inevitável, né? Sobre o estágio, eu não tenho certeza do que eu vou poder mostrar pra vocês. Provavelmente eu não vou poder mostrar muita coisa. Eu acompanhando as dentistas na sala delas e acompanhando, ajudando, auxiliando nos procedimentos, eu tenho certeza que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque, né? Não é só eu que vou aparecer. Então envolve paciente, envolve outras dentistas e eu não acho legal. Mas eu organizando os materiais, organizando as gavetas, dando uma limpadinha nas gavetas e materiais, eu posso mostrar tranquilamente, porque, né? Vai só me aparecer. E é isso. É mais pra tirar a curiosidade que me pediram lá no meu Instagram pra eu mostrar um pouco de como tá sendo essa rotina louca pra vocês. Então vou mostrar. Vou deixar meu celular pegando uma carguinha aqui. E é isso, né? Depois que eu sair do estágio, vou vir pra casa, comer alguma coisinha e já correr pra prova. Fazer a prova, espero que dê tudo certo. Então se esse vlog ficar mais pequenininho, é por isso. Que é só pra me mostrar mesmo como é que é. Não vou poder falar muito com vocês, não. Nossa, eu precisava muito de um café. Mas tá muito calor pra tomar. E também acho que agora não vai dar tempo. Vou deixar pra tomar quando eu estiver lá na clínica. O sono veio com tudo. Eu acho que eu vou aproveitar esses 20 minutos pra tirar uma sonequinha. Mas não sei ainda o que eu vou fazer. Bom, gente, tô indo lá. Já passei um perfuminho, meus cremes, já troquei de roupa. E zero glamour, gente. Vou de ônibus mesmo. Eu moro bem pertinho do meu estágio. Eu pego lá uma e meia, eu saio de casa uma e dez. E ainda saio esse horário porque eu vou de ônibus. Porque quando eu vou de carro, eu saio um pouquinho mais tarde. Eu já falei isso um milhão de vezes nesse vlog. Mas eu tô até desmorteada de tanto sono. Acho que é o calor que me deixa assim. Vou pegar uma máscara. Ai. Bora, gente. Vamos ver o que eu consigo mostrar pra vocês. Eu tô torcendo que eu consiga mostrar bastante coisa. Mas não sei, né? Gente, eu não passei pra ter torçou o ar. Passei só de manhã, né? Não repus agora. E esse sol tá de matar. Cheguei, povo. E esse sol tá de sorte. Tchau, tchau. E hoje temos caixa de material para guardar, então vou guardar tudo, contar e pôr no estoque. Oi gente, sei que eu não tô falando muito com vocês, tá ficando meio chato, né? Só musiquinha, mas é que tá muito corrido aqui hoje, já são quase 4 horas da tarde. E eu não fico só lavando e fazendo essas coisas, eu ajudo e auxilio muito na sala das doutoras, mas como eu falei pra vocês, eu não posso mostrar. Então, é isso. Daqui a pouco eu vou tomar meu café, por enquanto só na aguinha, segunda garrafa do dia já. Bora, que tem muito trabalho pela frente. Oi gente, meu nome é Canseira, viu? Tô chegando agora em casa e eu só espero que tenha um sushizinho me esperando. Aí sim, gostei de ver a eficiência do garoto. Acabei de fazer minha última prova, gente. 11 horas da noite, tô destruída, cansada, mas pelo menos por hora estou livre das provas, né? Se eu não pegar a recuperação, tá bom. Essa prova acabou com todas as minhas energias possíveis. Estou assim, nossa, sério, cansada. Enfim, gente. Vocês viram um pouquinho de nada do meu trabalho. Depois daquilo que eu filmei pra vocês, eu fiz muita coisa. Fora o que não pode ser filmado, então eu não parei um minuto. Foi pra lá e pra cá o tempo inteiro. Tô exausta. Mas agora eu vou tomar um banho, bem relaxante, tirar essa maquiagem e dormir. Amanhã eu quero ver se eu consigo acordar cedo pra caminhar, fazer uma decisão. Não sei se vai dar, mas enfim, vou tomar um banhozinho agora. Pronto, gente. Banho tomado, dentro escovado, perfuminho passado. Já me sinto outra pessoa. Um pouco mais calma agora. E vou dormir, porque eu tô bem cansada. Falei isso o vídeo inteiro. Mas enfim, gente. Vou dormir que amanhã o dia vai ser longo. Vai ser bem legal. E é isso. Espero você aqui para os próximos vlogs. Amanhã tem muito mais, então acompanha aqui. E nem sempre os vlogs, mas os vlogs vão ter mais de 20 minutos ou vão ser longos. Às vezes vão ser rapidinho e tá tudo bem. É sobre isso. Querendo ou não, só uma jornada de 25 dias direto sem parar. E é isso. Tô animada que amanhã oficialmente começam os vlogs pra vocês. Hoje é dia 30 de novembro. Amanhã é dia 1º, então começa. E é isso. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver se vai ter repercussão, retorno. Se vocês vão gostar. E é isso. Já falei demais hoje, gente. Beijo. Tchau. Tchau.